Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a cozinhar no micro-ondas a beterraba, a batata e a cenoura cozidinho no micro-ondas e com todas as vitaminas. Quer aprender? Então se inscreva no canal, dê o seu like, curta, compartilhe, comente e segue o vídeo. Corte a cenoura, a batata e a beterraba em pedaços pequenos, não precisa descascar. Coloque no saquinho e não amarre, deixe aberto. Coloque um pouco de água dentro do saquinho. Leve ao micro-ondas na potência máxima por 5 minutos. Escolha o tempo que você desejar. Você pode deixar mais cozido ou mais al dente, você que escolhe. Depois que estiver cozido, retire a casca. É só puxar que ela sai. Aqui eu estou servindo essa salada com arroz feito na panela de pressão. Se você quiser a receita do arroz, clique nessa bolinha aqui em cima, que você vai ter a receita. Você gostou do vídeo? Então, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e olha lá que eu vou deixar no link para você como fazer o arroz na panela de pressão e rapidinho, sem queimar, sem nada, tá bom? Então, era isso e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!